Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar uma xícara de mussarela raladinha, a medida da minha xícara para essa receitinha é de 240 ml e vou colocar uma xícara de polvilho doce, vocês podem também estar usando polvilho azedo. Vou misturar, gente essa receitinha fica uma delícia, façam que vocês vão gostar bastante, são só dois ingredientes e água, eu não coloco sal porque o meu queijo já é bem salgadinho, uma receitinha fácil e bem rapidinha, do jeitinho que vocês gostam. Para dar o ponto de modelar eu vou usar água morna, vou colocando aos poucos, não pode ser quente, tem que ser morna e vou misturando. Agora vou colocar a mão na massa e volto com ela no ponto certinho de modelar, a minha massa já está prontinha, gente olha, desse jeitinho aqui, quando não sujar mais as mãos é o ponto certo. Eu usei 20 ml de água morna, agora vamos lá para o fogão, vou pegar um pouco da minha massa e vou fazer desse jeitinho aqui, olha. Vou colocar na minha frigideira e vou dar uma achatadinha. Ela é uma massa que espalha por causa do queijo, então não dá para ir no forno, tem que ser desse jeitinho aqui. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho, tampar e aguardar 6 minutinhos e já está no ponto certinho de virar, ele fica soltinho, gente. O cheirinho está maravilhoso, vou tampar e deixar mais 3 minutinhos e já está prontinho, vou desligar, colocar em um prato para mostrar a vocês como fica essa delícia bem de pertinho. Vamos ver, vou pegar essa aqui, gente, olhem que maravilha de receitinha, ó, o sabor é maravilhoso, do jeitinho que vocês gostam, simples de fazer e bastante econômica. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem bastante, deixem o like e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, arroba Peté Culinária Oficial. Até a próxima!